Boa noite, gente minha 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 E o teu cantar tem magia Que seja um anúncio cheio de saúde Paz, amor e alegria Que não nos traga engano Mas que nos traga mais esperança Já é bom começar o ano Ajudando uma criança Isso é bem verdade De uma forma verdadeira É prova de assumir talentade Na nossa ilha no céu Vim a esta cantoria Trouxe versos para a lembrança Vim ajudar neste dia Porque um dia fui criança E eu também Vim cantar E um jovem e outro se avisa Deus disse para se ajudar Aquele que mais precisa Deus homem que tanto pensa Deus homem que tanto pensa Está olhando para a ajuda Está olhando para a ajuda De vocês E vai dar a recompensa E o Rodrigo vai conseguir E o Rodrigo vai conseguir Isso eu tenho a certeza E assim se vai corrigir E assim se vai corrigir Uma enganuda natureza Estou disposto a ajudar Estou disposto a ajudar As vezes a cantar As vezes que fossem 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 A ajudarem A ajudar um pai E uma mãe A ver o seu filho Com a outra mão Este Fabio A ajudar vai Nos versos que tens para cantar Porque um dia quero ser pai E não sei o que Deus me vai dar E tu viestes ajudar Porque Fábio és boa gente Mas estás doido para brincar Com os peluches aqui à frente Já vi muito dolor A rir segundo olhar seu Também já vi muito professor A brincar mais do que eu E tu estás sempre um pouco duro E a tua vida é crua Mas se fosses meu aluno Mentiria-te sempre na rua Tu é que foste, ó Petuno Só por seres um doutor Porque a palavra agora é o aluno A ensinar-o A ensinar-o Tudo é que está a brincar Não está a ser especial Mas hoje o professor vai ensinar O seu aluno no jubá Há um aluno que não se cala E que me disse outro dia Oh Fábio, ó Fábio Oh Fábio, ele em vez de dar aula 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 O mundo não vai para a frente Olha que isto é de trás Vou dizer-te por favor Tu já estás com os pais A culpa é sempre tu, professor Só por ser um bom amigo Não vou ser tão obturo E vou lhe dar para que o Rodrigo Nunca seja o meu Mas essa é a tua ideia E atacas-te essa porca-se-á Vai chegar o dia dos montes da almas areia E o professor ainda tem de perigo Que lindo que dá Mas pensando na temática Tenho uma ideia neste dia O Rodrigo ia ter uma demarca Que seria a grande cantoria E vou dizer-te em esta ocasião E digo-te com alegria Seria uma consolação Era mais um valor na cantoria Para isto que tu não relaxas Tens a presença de um Senhor Mas o Rodrigo diz-me se achas Que és um bom professor Tu és professor Nas cantigas Vou perguntar-te mais uma vez Para ver se és competente Quantos macacos é que vês Ao jornalhar-nos a frente? Eu vou dizer-te de repente Porque não há mal nenhum É só contar-nos que estão à minha frente Porque ao meu lado já estão Agora com este passado A tua rima não me engana Eu é que sou o macaco Ele é que gosta de bater E tu és pessoa verdadeira E mostras-te uma amizade Eu sou é uma bananeira Podes comer bananas A corrada Oh, Marinho, mostra os teus pães Gosta este povo aqui Porque eu aposto que nem tens Uma bananeira bem E eu vou dizer-te a cantar E digo ao santo Digo os meus Então a bananeira Eu vejo que a beijar Lá pôs lacos De reforçam a beijar E eu vou dizer-te a cantar Mas lá não dá E eu não sou dos mais ruins E vivo numa das boas zonas Porque no povo do Martins Nós tínhamos muitas Nós tínhamos muitas azeitonas Obrigado, meu senhor E hoje mostraste Sem ser amigo Vou-te dar um bom louvor Vou-te meter no meu artigo Ao futuro professor do nosso menino No meu artigo No meu artigo No meu artigo Eu tenho fé E achei muito bonita Nesta vela Nesta vela O que se ama Porque tenho fé E acredita E também faz uma oração À linda Santa Rita Para dar ao Rodrigo A sua mão Codrigo Vás me escutar Porque ambos são os irmãos Escuto que eu te vou cantar Tu e todos os cidadãos Quero te ver a te abraçar Contigo com duas mãos Quero te ver a te abraçar É fiel E o teu cão o tar tem brilho A vida por vezes é cruel Mas há que seguir o nosso trilho Que Deus dê força à Mónica e ao Daniel Para ajudarem o seu filho O barco não abandou no cais Sem ser para partir por bem E fazer bem não é demais Só a notícia nos convém Peço palmas para os pais Muita força eles têm E eu digo a legal para cantar Digo nesta ocasião Foi um prazer para aqui estar Nunca ventreia minha mão E neste momento lá Vou ajudar o próximo O nosso limão Ser pai não é coisa louca Ser pai não é em si Não há um trilho Ser pai não é coisa louca O ser pai não é só ter brilho Ser pai é ti Trata a boca Pra pôr na boca Sem ser pai não é só ter brilho Eu vou ajudar o seu filho O seu pai não é só ter brilho É o seu pai não é só ter brilho de pessoa querida e o pai é o verdadeiro professor que temos nesta vida. De o trigo que o mereças, o que hoje te damos aqui, aos meus braços que te ofereças, é isso que eu já percebi. E, criança, não te esqueças do que estou fazendo-te. Não te esqueças do pai e da mãe e de quem está a ajudar. Que bom, bom, hoje tu vem ouvir o nosso fraco cantar. E, no futuro, ajude alguém quando esse alguém precisar. Aplausos 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 Obrigado.